Os grandes homenageados estão aqui, no Limear das Estrelas. A apresentação, Seira Oliveira. Eder Nindo de Sá Rores. Nasceu em 28 de março de 1914, em Feira de Santana, Bahia. Desencarnou em 20 de maio de 2005, no Rio de Janeiro. No Anuário Espírita 2006, Antônio de Souza Lucena nos conta que Eder Lino de Sá Rores era filho de Manuel Neves de Sá Rores e Dona Maria Olívia da Silveira Neves. Eder Lindo formou-se em Ciências Contábeis e em Administração. Ele foi funcionário do Instituto de Aposentadoria e Pensões dos Industriários. Exerceu cargos de confiança e foi acatado por todos, trabalhando até a sua aposentadoria. E Dermindo, contraiu o matrimônio com sua prima Lucília de Sá Rores, aos 26 anos de idade, constituindo uma família de seis filhos. Deixou ainda, por descendentes, dez netos e três bisnetos. Por forças de suas funções, residiu em Salvador, Aracaju, Belo Horizonte e Rio de Janeiro, deixando a marca de sua passagem em cada uma dessas cidades. Eder Lindo realizou muito trabalho em cada uma das cidades que residiu. Em Belo Horizonte, agregou-se ao Centro Espírita Célia Xavier, implantando com muita seriedade a educação mediúnica e diversas outras atividades. Eder Lindo foi um dos fundadores da Aliança Municipal Espírita, AME, patrocinada pela Federação Estadual União Espírita Mineira. No Rio de Janeiro, Eder Lindo associou-se ao Centro Espírita Seara Fraterna, onde foi eleito presidente, dando o máximo de sua vontade e criando diversos departamentos. Em 1980, Eder Lindo, sua esposa Lucília e os filhos, ainda solteiros, transferiram-se para a cidade de Araruama, onde fundaram o Centro Espírita Allan Kardec, o qual, até o momento, dá continuidade à sua segura orientação. Sempre muito dedicado, tanto à divulgação da doutrina, quanto aos trabalhos assistenciais. Por tudo isso, pela sua vida, Eder Lindo Dessar Rores está no Limear das Estrelas. Você ouviu pela Rádio Rio de Janeiro, no Limear das Estrelas, apresentação Seira Oliveira. Apoio da Rores está no Limear das Estrelas. Você ouviu pela Rores está no Limear das Estrelas.